O que será que ele tá vendo? Eu tô com medo Não me toca Vem ajudar ele, galera E aí, tudo beleza? Sim Meu Deus Tudo certinho? Primeiro mulher Impossível Ei, você não acabou comigo ainda Quem disse que acabou com todos os toleiros? 10 e meia da manhã Setembro, dia 16, 1985 Ei, Dave Olha pra trás Marro, eu tô bem Beleza Concluímos Agora vamos para a parte 2 Ok Nossa, então vai ser o meu passado Para de me seguir Jesus Ai, Dewey Ai, 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 ai Para Onde você tá? Seu bicho Ai Nossa É, infelizmente eu não tenho braço Bicho, eu vou perder outro Cuida aí Nós vamos Que merda de coisa, hein? Ah, você salvou o dia 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 Ah, 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 ah Vamos te capturar Como fizemos com sua amiguinha Ah, não, ele escapou Ah, eu escapei Agora estou com o corpo de cientista Ah, ah, ah Toma 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 Que é você? Ah, ai Vamos levar a base Vamos levar a base Vamos levar a base Vamos levar a base Me espera, eu quero cantar junto Não Não, meu boteiro caiu Eu tô indo junto com você, filho Ah O que aconteceu com você? Você não me dá medo Eu sou muito maior que você Ah, não é questão de Ah Também é questão de força Não Eu amo Eu vou acabar com vocês Por que você está atirando nele? Eu não vou acabar com você Não Quem foi que fez isso? É, Gêmeo? Eu lembrei do passado Eu lembrei de tudo Como é que a besta está solta há mais de um ano? Não Cobre Vocês não sabem o que está por vir Não sei o que O quê? Mas... você não volta aqui pra ver? O que é que vai vir aqui? Vamos ver então, se eu vou te dar aviso pra ver o que é.